o salve galera tudo bem com vocês um monte na área bem-vindos ao canal e galera hoje eu vou estar mostrando para vocês a localização dos mercadores teve uma atualização onde que os mercadores trocou de local não é mais como antigamente que eles ficavam em alguns locais eu fiz vídeo aqui para o canal e hoje eu vou trazer a localização de todos os mercadores para vocês mas antes disso é muito importante a participação então desce aí embaixo se inscreve no canal ativa o sininho vai lá na roxinha também deixa aquele followzinho que essa dica que vai ajudar vocês bastante principalmente no quesito de comprar munição e comprar algumas habilidades os seus miras então sem mais enrolação vamos jogar e deixa embaixo nos comentários também dicas sugestões de outros vídeos que vocês querem que eu trago aqui para o canal vamos lá galera vamos para as localizações primeiro eu vou chegar lá depois eu mostro para vocês a localização o primeiro tá logo aqui na minha frente deixa eu tirar esse mira que ele também atrapalhou um pouquinho ele tá bem aqui o que ele vai tá vendendo é isso galera madeira pedra fragmento não ver coisas importantes foi coisas importantes é chave de ouro prata e bronze masmorra e habilidade algumas que não faz muito sentido né então que você daqui que você consegue vender também munição ele não tem ele vai vender só flecha de fogo e flecha normal mas aqui tem coisas importantes como osso couro também que você vai utilizar bastante trigo né a localização desse primeiro mercador galera tá logo aqui ó é esse cara aqui ó ele fica próximo do boys golem galera quase todos os mercadores agora vão ficar próximos de torre tá então ele tá próximo da torre aqui lago da floresta vamos para os próximos o próximo mercador galera tá logo aqui na minha frente é o vendedor da floresta tropical esse daqui o que ele vai vender de é interessante a mais leite flecha continuar vendendo as chaves e habilidade ainda não tem muita coisa né couro também que é importante a mim pelo menos faltava muito couro então comprava com esses carinhas a localização exata desse cara desse vendedor galera é aqui ó ele vai ficar na parte de cima a seta dos sonhos um boys mais que tá aqui próximo dele você pode pegar como referência esse aqui ou você pode pegar com referência esse e no terra você vai pegar retão aqui no rino terra e você vai conseguir achar mais um mercador e eu faço aqui ó um pouquinho vai ficar nessa região aqui ó vamos para os próximos bom galera o mercador do vale é esse carinha vamos ver que que ele tem de bom para vender ou se importante cura importante ele vai vender flash normal e flash de veneno como as chaves habilidade nada de tão útil né a localização desse mercador galera o vendedor do vale vai ficar bem aqui ó a localização exata para vocês vai ficar próximo aqui da desse bóis de de fogo e ou desse carinha aqui ó limo brasa então só você pegar como referência aqui o teletransporte dele é o vale do rio sereno vamos para os próximos é bom galera o próximo vendedor é aqui no deserto é esse carinha aqui ó vendedor do deserto a localização dele já vou mostrar para vocês e aonde que fica o bóis a coisa interessante aqui desse vendedor que ele vende munição munição básica e bala de rifle é muito bom tá eu como sempre compro aqui com ele ele também vem de chaves e aqui vai começar a melhorar a questão da habilidade ele já vai vender uma habilidade azul não vai ser verde mais a localização dele ele também aqui ó próximo ao bóis e essa lua que é muito bom também a torre que ele vai ficar o teletransporte que ele vai ficar é a selva dos esqueletos então é só vir para cá que você vai estar conseguindo encontrar mais um vendedor ou mercador vamos para os próximos e o próximo mercador galera ele tá aqui no gelo tá o próximo vendedor ele é o vendedor da nevasca o que é interessante nele galera é que ele vai vender munição também de espingarda e de bala de fuzil de assalto bastante interessante e aqui já vai começar até habilidades roxa coxina de água o da vida que é muito bom e raio morte o raio da morte né raio morte a localização exata desse carinha aqui galera é bem aqui ó e ele vai ficar próximo a que eu cristo cristal azul que é um voz que eu acabei de fazer ele se vocês estão acompanhando os vídeos é a localização da torre dele é o bosque nevasto ele fica próximo aqui a esse outro bioma tá vendo eu só até lá para cá que você vai conseguir ter acesso a esse mercador ou vendedor como vocês preferirem chamar vamos para o próximo o próximo vendedor galera aí também é na neve tá só aqui uma parte um pouco menos levada é o vendedor da tundra vamos ver que ele tem bom para vender bom chifre de animal interessante aquele vai vender cristal puro também que é bacana ele vai vender munição básica e bala de pistola as chaves e algumas habilidades habilidades mais ou menos né para falar a localização desse vendedor ou desse mercador é aqui ó galera é aqui em cima ó próximo ao boys coelho mágico a o teletransporte dele é a costa de cristal e aqui estamos no outro mercador esse mercado também é bastante importante aqui nas os vulcões né esse esse cara aqui é o vendedor do vulcão o mercador do vulcão o que ele vai vender de interessante essência extraída que é muito bom comprei bastante isso a chaves também mas o que é o mais interessante que é a bala de fuzil e também o cartucho de espingarda aqui também tem algumas habilidades roxas tá como núcleo de fogo explosão de fogo e explosão solar a localização desse carinha ele vai ficar próximo ao de fogo boys dragonflame que sinceramente um dragão que me decepcionou muito viu muito muito mesmo a torre que ele vai ficar o teletransporte que ele vai ficar é no cânion rocha negra é só tá vindo aqui que você vai conseguir encontrar esse mercador é o vendedor bom galera tá aqui mais o vendedor esse daqui é o vendedor da montanhas o que ele vai vender de interessante para a gente aqui é a munição básica e algumas chaves também que todos têm e também aqui ele vai ter algumas habilidades de azul e verde não são tão interessantes assim né mas se você precisar osso de animal também que é bastante utilizado né em alguns craft bom e a localização desse carinha galera ele vai ser bem aqui ó próximo ao de fogo boys bestiaros tá ele vai ficar aqui no teletransporte campos iluminados é bom galerinha tá então a localização de todos os mercadores ou vendedores como vocês queiram chamar eu espero que esse dia possa ter ajudado vocês até encontrando ele de novo porque aquele dia anterior já tá devassado porque eles mudaram a localização desses mercadores desses vendedores eu trouxe aqui de novo para vocês para vocês ficarem ciente onde que é porque creio eu que muita gente não sabe onde que eles estão agora porque agora ficou um pouquinho mais fácil achar ele porque é só você ter lá para as torres e procurando eu não sabia dessa informação fui descobrir ela hoje gravando alguns vídeos aqui para vocês bom eu vou ficando por aqui lembrando que é muito importante a participação de vocês então desce aí embaixo se inscreve no canal isso é muito importante para o canal crescer cada vez mais e tá incentivo para mim trazer mais conteúdo para vocês tanto de mira como de outros jogos que eu tô trazendo aqui para o canal eu vou ficando por aqui aquele forte abraço e até a próxima lembrando que é muito importante galera vocês descem embaixo e comentar dicas sugestões ou dias de mira ou outros outros jogos que vocês querem que eu trago aqui para o canal ficando por aqui aquele forte abraço e até a próxima fui tamo junto